A experiência leva a perfeição e o tempo forja as mais preciosas joias. Em outubro, dia 20, faça parte do Congresso Brasileiro de Idosos, cheio de fé por um Brasil melhor. Às 18 horas, no Centenário Centro de Convenções da Assembleia de Deus, em Belém do Pará. Pessoas de todas as idades reunidas para homenagear os nossos idosos. Adquira as camisas do Congresso e as medalhas de honra ao mérito pelo contato 919-8817-4060 ou no Shopping do Centenário. Mais informações, acesse adbelém.org.br.